Os ex-BBBS Paula Amorim e Breno Simões deram uma notícia triste aos fãs. Nesta terça-feira, 26 de março, eles anunciaram que o segundo filho que estavam esperando morreu depois um aborto espontâneo. Eles anunciaram a gravidez no dia 13 de março. A gente vai tentar ser mais breve o possível, e veio falar uma coisa que não é legal, mas a gente se sente mais preparado para falar sobre isso. Semana passada a gente foi viajar e na madrugada de terça-feira, eu comecei a ter um sangramento muito intenso, disse. Eles revelaram que logo que perceberam que algo estava fora do normal ligaram para a médica que acompanhava a gravidez. Breno ainda contou que o hotel onde estão, em Maragogi, em Alagoas, ofereceu transporte para que eles fossem atendidos às pressas. Paula então percebeu que o sangramento estava muito grande. A gente viu que meu sangramento não ia cessar e infelizmente foi constatada a perda do nosso bebê, lamentou a influenciadora. Tudo que a gente pode fazer a gente fez até aquele momento. A gente tinha uma gestação fora de risco, fizemos exames depois, e vimos que não tinham o que fazer. A gente se cuida, está bem assessorado. E a cada quatro casais, um perde um bebê sem motivo específico. A gente fica querendo arrumar um motivo, achar o porquê e algumas coisas não têm explicação. A gente tem que aceitar e entender, finalizou. Tudo acontece da forma que tem que acontecer. Por aqui estamos nos fortalecendo, nos cuidando, trabalhando a nossa resiliência e alimentando nossa fé. Queremos agradecer pelas mensagens de carinho e apoio que sempre recebemos por aqui, escreveu.